Oi galera, o que te fala? Hoje nós estamos aqui com mais um desafio E dessa vez é o desafio da mímica Mas é o desafio da mímica um pouco diferente A gente vai poder se caracterizar um pouco, né? E é sobre youtubers, vai ser muito legal Isso mesmo, e a nossa meta de likes pra esse vídeo é 60 mil likes Então capricha no like E já se inscreve no canal, porque esse canal tá crescendo muito Então você que é novo, seja muito bem-vindo E você que ainda não é inscrito, se inscreve E se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Gente, aqui nesse potinho tem vários youtubers Vários youtubers E nós vamos sortear um e vamos ali fazer a mímica A pessoa tem algum tempo pra descobrir E quem perder não vai ficar por isso mesmo Vai ter que tomar um banho, um balde d'água gelado Vai ter que tomar Simpa Fá Ganhei Você quer começar ou quer que eu comece? Pode começar Vou sortear aqui um youtuber e vou talvez me caracterizar ou não pra fazer essa mímica Só que eu não posso falar nada Isso daqui é fácil Então vamos lá galera Vou fazer aqui a primeira mímica né E eu acho que eu não vou precisar me caracterizar pra fazer essa mímica Vamos lá Vou começar hein Vai Vinderson! Acertou! Uhul! Muito fácil Fala sério, muito fácil Só dançar um pouco Tá, agora sorteia alguém Tá Que é você que vai fazer a mímica Valeu Opa, tem dois Opa Ai, não sei fazer esse Tem freca? Putz! Caraca! Já tô aqui galera esperando a Rafa fazer a mímica Eu tenho que acertar Pra Pra eu não tomar essa baltada d'água né Vai lá amor Tá bom gente, vou sortear aqui até agora todo mundo acertou É minha vez Tá Vou tentar Não pode ficar fazendo isso Não pode falar tá Felipe Neto Acertou Mas olha, não vale você fazer isso tá Você fica lá Você fez assim ó Tá Mas é ponto pra você também né É Então vai Bom sortear aqui uma pessoa Espero que seja fácil Vem da Rafa Vamos lá Tô ansioso aqui Pra ver se o acerto tem que acertar Ih, ela tá se caracterizando Meu Deus Tem um peito grande Que tá passando É Boca rosa Caramba Meu Deus Se eu fizesse esse Eu ia fazer assim ó Mas eu lembrei do peito dela Que ela botou Gente, eu vou sortear mais alguém aqui Vamos ver Tá Sortear Vamos lá Eu já até sei Eu acho que eu já sei Pela caracterização Não rasga o vestido Ai meu Deus Juliana volta Ai Juliana volta Ficou parecendo Não, eu quero você Eu fico de julho Gente, até agora tá tudo empatado Tá bem, né Tá bem disputado isso aí Vai lá Sortei o game Bom gente, a vez da Rafa Até agora tá tudo empatado E eu tenho que acertar E ela tá se caracterizando Quando ela se caracteriza O que é isso? Luba Tinha que ter colocado boné O Luba sempre grava de boné Eu ia colocar Eu ia colocar Mas eu ia colocar boné rosa Eu achei que você ia pensar Que era mulher Eu fiquei Ai meu Deus Mas eu acertei Tá, vamos pro próximo Eu vou sortear aqui Tá sendo bem rápido Até, né Ah, esse daqui Eu sei Eu nem vou precisar Me caracterizar pra fazer esse Gente, na verdade Eu vou me caracterizar assim Pra ficar um pouco mais fácil Vamos lá É, Evelyn Evelyn, Evelyn Ah, moleque Ah, tá muito fácil Esse desafio, né É verdade Vai lá, sorteio mais alguém Mas ainda tem bastante aqui Ih, tá ao contrário a blusa Mas é de propósito É de propósito? Isso aqui é não Ana Maria Brog Comendo coisa Gordo Tá, eu tenho mais dois chutes Cristian Figueiredo? Pô, quem que é isso? Gordo Eu só é gordo Tá Gente, alguém sabe? Comenta aqui Se alguém sabe O que é isso que a Rafa Tá fazendo Comenta Cabelo Cabelo enrolado Boné Topete Só tenho mais um chute, gente Não posso errar Ah, tá tudo de preto Lucas Lira Lucas Lira Errei? Lucas Neto Ah, é verdade Que ele come Você tinha que ter feito a foca Ai, eu esqueci da foca Se você faz a foca Eu acerta na hora Ai, eu esqueci da foca Como é que é a foca? Então eu tô perdendo Até agora eu que tô tomando balde Mas fazer o que? Vamos lá Vou sortear mais alguém Esse daqui é difícil Minha vez E vamos ver lá o lixo Gente, esse daqui é um pouco difícil Vai PC Siqueira Ai, eu chutei Eu dei um chute Celbit Caraca Eu só tenho mais um Tá lendo uma revista Tá lendo Tá maluco Pegou Tá levando Botou ali Abriu Pegou de dentro Botou em cima da mesa Pegou de dentro Botou em cima da mesa Abriu E começou a escrever Tá escrevendo livro Tá escrevendo Eu vou dar o meu último chute E a... É Augusta? Não, errou, poxa É quem? Olha só Eu não sabia como fazer esse, né? Eu peguei esse daqui Foi uma representação Peguei o computador Ahn Aí tá Abri a caixa do computador Aí tirei o computador E botei em cima da mesa Ahn Aí tirei outra coisa E coloquei em cima da mesa também O que que vem junto com o computador? Mouse? Não Teclado? Não O notebook O que que vem junto? Papel Jornal? Qual canal que tem escrito Manual? Caraca, nunca ia adivinhar Manual do mundo Manual do mundo Ela errou e tá tudo empatado então Gente, eu já tô aqui pra próxima rodada A Rafa foi lá dentro Pegar uma roupa Pra se caracterizar E aqui já tá cheio de roupa, né? Pra se caracterizar Não sei como que ela vai voltar Vamos ver Quem é essa pessoa, gente? Que que é isso? Eu não tô entendendo Ih, é pequena É uma criança É uma criança Mas a Júlia foi A Júlia foi Outra pessoa Eu vou chutar É... Júlia Silva Júlia Silva Com certeza Caramba Igualzinho o Megan Haha Uhul Tá tudo empatado, gente Gente, tá tudo empatado Só tem mais dois aqui E esse vai ser o decisivo, entendeu? É agora É agora o Lucas Ih, gente Não sei se eu vou conseguir fazer Mas vamos tentar O que que será que ele vai fazer? Ele tá botando ali uma touca Um casaco Que eu não sei se ele vai usar como casaco Acho que ele não vai usar como casaco Ele vai amarrar na cintura Tá amarrando tudo errado No caso, né? No caso, tá errado Mas tudo bem No caso, ele tá estrag... Parece ser Naldinho Ai, já sei! Quem é? É o Gusto! Acertou! Galera, eu fiz essa... Eu fiz essa representação do Gusto Porque nós fomos na festa do YouTube Space Daí o Gusto tava lá Eu sou muito fã do Gusto E aí ele tava com um casaco Que ele amarrou o casaco aqui assim O casaco ficava lá embaixo Quase no chão Arrastava no chão mesmo, né? Então por isso que eu fiz essa representação E além do casaco no chão... Aqui ele tava com o casaco vestido também Exatamente Ele tava com dois... Se eu errar agora eu perco E se ficar tudo empatado nós dois Vamos tomar um balde d'água Então vamos começar Não, não A gente não tinha combinado isso Sim Não, não Sim A gente não combinou Antes de gravar eu ia ter combinado Tá tudo empatado Vai lá, pode começar Tem que acertar pra pelo menos tomar um balde também, né? Vai Eu já sei quem é Nostalgia, Castanhari Uhul Acertei Então... Não, não, Felipe, não Eu não aceito Sim, nós dois vamos ter que tomar um balde d'água Vem pra cá pra gente começar Ah não, Felipe, eu tô muito lindo, não Já estamos aqui, ó Com um balde d'água A garrafa tá até mais cheia Já tá até que pingando Para Para Calma, calma Eu tô sem equilíbrio Como empatou Vamos lá Ela vai começar atacando em mim Vai lá Um, dois, três, já Ah Não, não seja assim Ah Ai, Felipe, não gostei Tá muito gelada Ai, Felipe, tá muito frio Muito frio Gente, então esse foi o vídeo Se você gostou desse desafio de mímica Quer mais Comenta aqui embaixo E comenta quais os youtubers vocês gostariam Que a gente imitasse pra gente fazer o próximo E deixar muito like E lembra de bater a nossa meta de like Se inscreve no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau